E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermond, aqui é o curso de guitarra online. Hoje eu quero falar sobre como desmistificar a questão do jazz, porque eu percebo que muita gente tem medo de entrar no mundo do jazz achando que é uma coisa de outro mundo. Como você já pode observar aqui no quadro, eu tenho acordes simples, né? E de uma música que é, digamos assim, um ícone do jazz, né? Que é uma música difícil de tocar. Porém, eu vou mostrar no vídeo de hoje que são acordes simples. É o mesmo acorde que a gente usa para tocar um rock, um pop, a gente usa também para tocar no jazz. Mas antes, escuta aí o que a minha aluna Natália tem a falar sobre o curso de guitarra online. Olá, eu me chamo Natália e adquiro o curso do professor Daniel de guitarra e violão. E eu achei o curso excelente, conteúdo muito bom. E eu já percebi uma grande melhora no meu jeito de tocar. A princípio eu fiquei meio em dúvida a respeito do curso, mas aí eu mandei uma mensagem para ele e ele me respondeu. E aí eu adquiri o curso, né? E durante esse tempo aí de curso, o suporte que o professor dá é excelente. Qualquer dúvida que a gente tem, ele tira na hora, no mesmo dia. Dependendo do que for, ele grava até o vídeo, né? Explicando mais detalhadamente. E é um excelente curso. E um excelente professor também ensina mesmo, de verdade, prático. E vai direto ao assunto. Não tem enrolação, não. Então eu recomendo, né? Você que quer tocar, quer aprender, quer evoluir, né? Porque eu tava... Faz uns dois anos que eu toco, mas parecia que tava, né? Não avançava de jeito nenhum. E depois que eu adquiri o curso, eu já vi uma grande mudança, né? No jeito que eu toco, na forma de pensar, né? É isso. Eu recomendo o curso. E é treinar, treinar e treinar o conteúdo certo. E este curso, o professor, né? Daniel nos dá isso neste curso. Então eu recomendo e vamos tocar. Obrigada. Valeu, Natália. É isso aí. Vamos estudar, vamos pra frente, né? Porque atrás vem gente. Mas o curso de guitarra online é isso, né? É uma comunidade que a gente tem, em que a gente ajuda um ao outro. Eu tiro as dúvidas, dou o suporte e gera resultado. Isso é que é o mais importante. Bom, vamos falar então sobre o Giant Steps, né? Essa é uma música, pra quem não conhece, eu recomendo escutar a música do John Coltrane. Ela é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês. É uma música que ela é muito rápida, né? A questão dela é a velocidade. Escutem um pouquinho, ó. É rápido, ó. Aí agora vem o improviso. Esse é o John Coltrane Giant Steps, tá? Parece que é um negócio de outro mundo. O que eu fiz aqui foi muito rápido. Mas aqui é apenas velocidade. Porque na verdade, percebam bem, ó. Eu tenho um Si maior que a gente aprende, por exemplo, no módulo... Ah, agora não lembro qual é o módulo. Módulo 13, 14 do curso de guitarra online. Você já aprende, por exemplo, a fazer um Si, né? Até aqui a barra... É. É. Né? Essa daqui é a melodia. Mas percebam, da música Giant Steps. Mas eu tenho um Si aqui, ó. Pã. Aí depois um ré com sétima que tu aprendes já no módulo 8 ou 9 do curso de guitarra online. Pã. Pã. Sol. Pã. Si bemol sete também tu aprende aqui nos módulos 13, 14. Pã. Mi bemol. Aí depois lá, menor, sete. Só tirar um dedinho aqui, ó. Ré com sétima. Aí. Sol. Si bemol sete. Mi bemol. Fá sustenido. Sete. Si bemol. Aí aqui, ó. Fá menor. Si bemol. Mi bemol. Lá menor. Ré. Sol. Dó sustenido. Fá sustenido. Si. Fá menor. Si bemol. Mi. Aí aqui no final. Dó sustenido. Fá. Mi. Pá. 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 Pé. Pá. 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 Perdão. Pá. Pá. Aqui eu fiz um outro. Pá. 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 Ou seja, são acordes simples. Então, na verdade, é um erro achar que a gente não consegue tocar um jazz. Isso é uma mentira, na verdade. O que acontece é o seguinte. É a improvisação que torna a coisa mais complicada. Mas, por exemplo, se eu conheço algo que a gente estuda no curso de Guitar Online, já nos primeiros módulos, módulo 18, por ali, eu falo muito sobre estudar o acorde nota por nota, sem pensar em teoria, sem pensar em teoria, porque se a gente aprender a nota no braço, a gente, obviamente, consegue distribuir as notas ao longo de um acorde. Por exemplo, se eu vejo aqui o Si, eu tenho o Si, Fá sustenido, Si, Ré sustenido e o Fá sustenido aqui. Se eu jogo essa música, eu faço só isso daqui. E o Ré com o sétimo, o Ré com o sétimo, o que é que é? Ré, Lá, Dó e Fá sustenido. Então, se eu faço de uma forma bem lenta, só o Si e o Ré. Simplinho. Ó, o Si. Eu peguei e distribuí as notas, ó. Fá sustenido, Ré sustenido, Si no momento que eu tava tocando o Si e depois o Lá, Ré e Fá sustenido no momento que eu tava tocando o Ré 7. Aí, depois, vem a criatividade. Enfim, né? Aqui eu já dei uma brincada a mais ao longo do braço. Mas eu peguei, achando... Ó, se eu pego simplesmente o Si e o Ré, eu já consigo improvisar até mesmo de uma forma mais rápida, né? Por exemplo, esse começo aqui é... Ó, Si, Ré, Sol e Si bemol, né? Então fica... Até aqui, ó. Então vai ficar... Ó, dois, três, quatro. Eu já consegui fazer uma melodia em cima de uma música complexa, digamos assim. Mas percebam que eu não tô falando de escala, não tô falando de trilha, não tô falando de lá. Tô falando dois acordes. Então, é um erro achar que o jazz é difícil, é um erro achar que é tão distante da realidade das pessoas. Na verdade, é simplesmente enxergar a base. Tem que ter a base, né? Tem que ter a base. Se não tiver base, tu não consegue avançar. E fica patinando, 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 patinando. Não vai pra frente. Então, o assunto de hoje é esse, tá legal? É um vídeo curtinho, só mesmo pra vocês perceberem que quando a gente tem a base certa, a gente consegue avançar. E esse é o lema do curso de guitarra online. Que é o quê? Dá realmente a ferramenta pra que tu consiga te virar sozinho, né? Seguir com os teus próprios passos. Tendo o quê? O fundamento. Tem que ter fundamento. Eu lembro quando eu jogava vôlei, né? Eu ganhei um divertinho sobre como treinar vôlei. Ganhei não. Fui emprestado. E era o treinamento da seleção de Cuba. Quando ela era uma potência no vôlei. Ainda tem jogadores excelentes, né? E lá falava muito do quê? Dos fundamentos. Os fundamentos do vôlei. Que é o quê? Saque, recepção, defesa, bloqueio, ataque. Que mais? Levantamento. É tudo fundamento. Então, todos os jogadores, por exemplo, os jogadores da seleção brasileira de vôlei, eles treinam todos os fundamentos. Todos têm que aprender a levantar. Todos têm que aprender a defender. Todos têm que aprender a atacar. Todos têm que aprender a bloquear, né? Isso é fundamento. É a mesma coisa que na guitarra. Não é questão... Ah, não. Mas aquele não é meu estilo musical. Não é isso. É questão de ter fundamento. De ter base. Base, 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 base. Eu lembro muito do treino. O meu técnico na época, o Tufi, ele sempre fala Vamos treinar fundamento. Vamos treinar fundamento. E aí a gente ficava uma hora só batendo saque. Pá! Pá! Saque viagem. Saque do chão. Saque de tudo quanto era jeito, né? Enfim. E é igual pra tudo na vida. No direito, na faculdade que eu fiz, né? Enfim, não me tornei operador do direito. Mas uma das coisas que falam são os fundamentos do direito. Os princípios do direito. E a mesma coisa aqui na música. A gente tem o princípio do quê? Os três princípios básicos da música. Harmonia, melodia e ritmo. Eu tenho que saber isso daí. Não tem como fugir. E tudo se aplica a tudo, né? Esses fundamentos, esses três fundamentos, se aplicam a tudo. Se eu sei o que é um acorde do Si, eu também vou saber a construção desse acorde através, enfim, de distribuir essas notas ao longo do braço, depois através das trias, de campo harmônico e tal. E depois eu descubro que a melodia sai exatamente das notas desse mesmo acorde. E por aí vai, né? E o ritmo é o quê? É a mão direita aqui no nosso caso. Junto com a mão esquerda também, que a mão esquerda faz ritmo também, né? Dá até um tema pra um outro vídeo, né? Mas, fica a dica. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria passar. Obviamente que tem um caminho a percorrer. Não adianta querer pular etapas, porque o que eu mais vejo é o pessoal pulando etapa. Ah, eu aprendi tríade, tônica terça e quinta. Tá, mas aprendeu ao longo do braço? Fez o exercício bonitinho como é pra fazer? Sacou como é que funciona a tríade em cima dos acordes? Cagedes, essas coisas? Então, é um monte de coisinha que a gente vai deixando de lado. E quando vê, tu deixa um buraco enorme no teu estudo. E aí vem o pessoal aqui no canal e pergunta, Daniel, o que eu preciso estudar? O que eu estudo pra melhorar? Eu não consigo estudar, eu tô quase desistindo de tudo, não sei o quê. Por que que tá quase desistindo? Desistindo de tudo, porque falta base. Se a gente tem base, meu filho, tudo vai pra frente. Pode ter certeza disso. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal. Se gostou, dá um joinha. Tá legal? E compartilha com a galera também. Na descrição tem todos os links que tu precisares. O link do curso de guitarra, o link da Instagram, o link do Twitter, o link da página no Facebook. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, enfim. Tem tudo aqui embaixo. Tá legal? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo.